E aí meus amigos, meus queridos, voltando àquela viagem que o Bolsonaro fez agora aos Estados Unidos e todo o espírito entreguista que ele mostrou lá, puxando o saco o tempo inteiro, mexendo mais a bola dos Estados Unidos que do Brasil, estava lá como representante do Brasil, estava parecendo o contrário, ele e o Paulo Guedes, aliás, queria falar a respeito da isenção dos vistos aos americanos, japoneses, australianos e os canadenses que foram dados lá. Bom, primeiro, gente, são 515 milhões de pessoas aproximadamente que têm entrada livre no Brasil e zero pessoas com essa mesma condição nesses países. É claro que o turismo no Brasil vem caindo frente a tudo que está acontecendo, um país que está em crise, os problemas que o Brasil já apresenta há muito tempo, que não é de agora, como a violência urbana, pouca segurança, o jeitinho brasileiro, que é um problema também que atrapalha os turistas, todo mundo quer ganhar muito de turista e acho que o governo Bolsonaro acaba colaborando mais com isso porque o que ele deveria oferecer para os turistas é a solução desses problemas. É um país seguro, é um país acessível, é um país onde haja uma coesão social, onde as pessoas sejam mais felizes do que são. Então, acho que isso aí seria um cartão de visitas melhor do Brasil lá fora e para os americanos do que simplesmente 160 dólares, que é o valor lá de encargos para que alguém consiga o visto para vir. Uma vez também que se o cara quiser vir aqui, não são 160 dólares que vai fazer ele não vir. Acho que seria melhor você ter uma estrutura mais interessante em nível geral, tanto de infraestrutura como a social também, para que fizessem essas pessoas, criassem essas pessoas a vontade de vir ao Brasil, uma vez que o turismo vem só caindo bastante. Então, de toda forma, o Brasil deixa de arrecadar 60 milhões de reais num ano. É claro que esse valor talvez seja pequeno para investimentos, mas é um valor que poderia estar dentro de um investimento ou dentro de um plano de investimento para chamar turistas que talvez fossem mais eficazes do que simplesmente você dar 160 dólares de desconto para o cara vir. Definitivamente não é isso que vai fazer o cara não vir. Acho que esse espírito de entrega, de submissão aos Estados Unidos, é uma coisa nociva, porque ele abre caminho para que você tenha que se submeter a várias outras coisas. Diferentemente do que o Lula falou, e mais uma vez falando, não é porque foi o Lula que falou, mas é porque eu entendo isso como fato. O Brasil está deixando, está virando as costas de novo para a América do Sul, se metendo com a América do Sul em coisas que, teoricamente, não deveria se meter da forma que está se metendo, como é o caso da Venezuela, mas está virando as costas e está nessa virada de costas, olhando de novo para os Estados Unidos, do mesmo jeito que aquele cachorrinho para e fica olhando para o dono, e o que o dono faz ali, ele segue, ele gosta, ele abana o rabo, e ele fica totalmente submisso à vontade do dono. Então, o que parece é isso, e eu vejo nessa isenção, que ela contempla mais americanos, uma vez que são mais americanos que vêm ao Brasil, muito mais, aliás, do que esses outros três países. Então, eles contemplam mais os americanos, e junto com o resto do discurso que teve lá, dessa comitiva brasileira que foi lá alisar o Trump, alisar as vontades, alisar o ego americano, porque foi isso que eles foram fazer, não teve nenhuma conversa lá a respeito fortemente, realmente, de posições que colocaria o Brasil em condição de ser um parceiro, de fato, dos Estados Unidos, de forma igual, numa relação de ida e vinda, não numa relação de primeiro se submeter para depois dar algum tipo de eficiência, algum tipo de retorno, para daí ter sua parcela aí nesse bolo. Então, acho que essa questão da isenção mostra os caminhos que o governo Bolsonaro quer tomar. Junto com isso, o discurso dele de alinhamento religioso, de alinhamento no campo do conservadorismo com o povo americano, que não é verdade, mas ele falou isso para alisar de novo e puxar saco de novo. Então, junta isso com as questões, como eu falei, por exemplo, o americano gastar 2 bilhões de dólares aqui, ou às vezes até menos, e o brasileiro lá e gastar 11. Então, acho que a isenção deveria ser também, os Estados Unidos deveria querer dar isenção, se a gente dá o desconto para eles, ele nos dá o desconto, porque a gente gasta mais com eles. Isso é uma questão, inclusive, mercadológica, questão de mercado, questão de relação comercial. Então, se os Estados Unidos não estão fazendo isso aí, é porque tem razões que vão além do comércio, como, por exemplo, o ranço ao latino que o próprio Trump tem. Então, o Bolsonaro apoia a construção do muro, e o muro é separando a América Latina dos Estados Unidos e o Bolsonaro só esqueceu que a gente está na América Latina. Então, essa subserviência, esse puxa-saquismo sem sentido, essa entrega dos ideais do Brasil, primeiramente a realização dos ideais americanos, acho que fica bem claro que vai ser uma coisa comum, vai ser uma tendência no governo Bolsonaro. Então, acho que esse é um ponto para a gente começar a pensar a respeito do entreguismo que começa no pequeno e vai caminhando para o grande, e tentar argumentar e conversar com as pessoas que são partidárias e, acho que, fiéis do Bolsonaro a respeito disso, para que a gente possa promover, melhorar esse debate e melhorar essa situação em que o Brasil se envolveu. Então, gostaria de saber o que vocês pensam a respeito, dar um like no vídeo, comente aí, por favor, compartilhe o vídeo, se inscreve no canal, que é muito importante para mim, e em breve eu estou de volta. Aquele abraço! E aí Legenda Adriana Zanotto